Bem-vindos de novo, continuamos então aqui a desenvolver a nossa aplicação e desta feita para adicionarmos também um novo formulário que será utilizado para novas cotas e edição de cotas. Então aqui vamos adicionar, Windows Form, vamos colocar FRM cotas editar, à semelhança do que acontece aqui com os sócios. Vamos fazer um Head. Aqui o que é que nós vamos precisar? Em primeiro lugar vamos aqui colocar as nossas configurações, minimize false, centrado, ok, vamos colocar aqui o Border Style Fixed Dialogue, vamos colocar aqui um botão para neste caso ser o botão de CMD Cancelar, ok. Este botão vai ter um irmão gêmeo que é o CMD Gravar, vamos aqui alterar os textos, neste caso gravar, cancelar, ok. E vamos ter até inclusive aqui um novo, ok. CMD Novo, novo, ok. Vamos aqui colocar no simul, CMD Novo. Muito bem, vamos arrastar aqui este espaço cá para baixo. E neste formulário nós vamos necessitar de colocar também, pelo menos um label, vamos colocar aqui uma Combo Box, que irá conter o nome de todos os sócios, ok. Vamos aqui selecionar isto, ok, fantástico. Vamos aqui ao Text Box, que irá ter a quantia paga, ok. Nós aliás, nós podemos até simplificar, uma vez que não estamos aqui para complicar muito isto, vamos colocar o Numeric Up Down, que vai definir qual é a quantia a ser paga, ok, pode ser em euros, pode ser em crédito, seja no que for, ok, fantástico. E genericamente são estes valores, vamos também colocar para a data de pagamento, uma vez que o registro pode ser feito à posteriori da data, é sempre feito à posteriori, portanto vamos colocar aqui uma data de pagamento, ok. Vamos aqui organizar isto, data de pagamento, vamos colocar aqui o, neste caso o Format, em vez de Long, colocar Short, ok. Cá está, vamos arrastar aqui para este lado, reparem vai ser um formulário muito pequenino, não vai ter nada de extraordinário. Há aqui algumas funcionalidades que eu vou aproveitar para exemplificar, nomeadamente estas, reparem, eu vou aqui esticar um pouco mais, e agora vou selecionar todos estes elementos, e vou agora alinhá-los todos pela esquerda, ok. E vou fazer uma distribuição dos elementos todos de forma igual, reparem, vou clicar aqui e eles vão ser distribuídos de forma igual. Agora o que eu vou fazer é, clicar aqui, carregar na tecla Ctrl, carregar no Label, Label, e depois vou encostar abaixo. E sei que todos os outros irão ficar encostados, ok. Reparem então como eu rapidamente construí aqui um espaço para as minhas cotas. Agora, obviamente, vou aqui encortar. Este combo vai ser um bocadinho mais alargado, porque vai conter o nome do sócio que vai pagar a cota. Então vamos colocar aqui, nome do sócio, ok. Vamos colocar um ponto final, ou melhor, dois pontos aqui. O combo vai ser um combo especial, porque é combo de sócios, mas vai ter aqui um drop-down list, porque nós não vamos poder editar os nomes dos sócios aqui. Aqui o Label vai ser quantia, ok. Os valores vão poder variar entre 1, e vamos colocar aqui no mínimo 1, e o valor máximo 100. Pode ser, não há problema nenhum. E depois aqui vamos ter, esqueci-me de colocar aqui na quantia, um outro espaço, ok. Aqui vamos ter a data de pagamento da cota. Ok. Muito bem, está aqui definido, data de pagamento. Temos então isto muito bem. Vamos aqui puxar um pouco mais acima. Vamos puxar ainda mais acima, um bocadinho. Muito bem, temos então aqui o nosso formulário das cotas. Ora, vamos começar já aqui a adicionar funcionalidades. O FRM não pode ir à vida. Nas cotas temos aqui nova cota. Então, o que é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, os fantásticos separadores. Neste caso, formulário para gestão das cotas. Ok. Vamos aqui colocar então já alguns valores. Ora, ou melhor, algumas implementações. No CMD cota, ou nova cota, o que nós vamos colocar é, abre o quadro para incidir nova cota. Então, FRM cotas editar, F é igual a new FRM cotas editar e F.showDialog. Quando regressa ao quadro, refresca a grelha. Ora, e nós não temos ainda aqui nenhum método para construir a grelha das cotas. Vamos colocá-lo aqui. Vamos colocá-lo aqui. That void constrói grelha cotas. Ok. E aqui, cá está, constrói a grelha das cotas pagas pelos sócios. Ok. Então, vamos colocar constrói. Ups. Constrói grelha cotas. Cá está. Ora, vamos adicionar ainda, aqui nas cotas, ok. Vou arrastar para aqui. Vamos adicionar aqui o método load. Eu vou copiá-lo por inteiro e vou colocá-lo logo imediatamente aqui a seguir. É apenas por uma questão de organização do código. Copiar o comentário e colocar ali. E cá vai ele. Constrói a... Ups. Constrói a grelha das cotas. Ok. E eu estou em velocidade warp, como se costuma dizer, porque aquilo que eu estou a fazer já é muito semelhante ao que fizemos para os sócios. Ok. Muito bem. Temos, então, o formulário aqui prontinho. Ok. Cotas. Nova cota. Cá está. No próximo vídeo iremos fazer a implementação, então, do carregamento dos sócios a partir da base de dados. E iremos continuar, então, a dar prosseguimento à execução ou à construção da nossa aplicação. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.